Embora, repito, existam muitas causas que levam aos problemas de consciência, mas no fundo de todas elas, no fundo, no fundo, está o orgulho. Então, se você conseguir lidar, acabar você não vai acabar não, tá? Se você conseguir lidar com os seus pensamentos orgulhosos, com a sua tendência orgulhosa, você vai encontrar a paz. Simples assim. Simples assim.